Depois de a gente ter selecionado todas as palavras dessa forma que a gente fez, selecionado, ter criado todo o conteúdo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para a última etapa, que é a organização disso tudo. Como que é a organização disso tudo? É muito importante também, porque caso a gente não faça essa organização, a gente vai estar ignorando uma parte do algoritmo, que se chama Search Intent, a gente vai estar ignorando esse trabalho. O que é essa etapa? Quando a gente procura aluguel ou extrator, o Google mostra para a gente um tipo de resultado específico, se vocês perceberem. Procurei aluguel ou extrator, ele está me mostrando essa página, e essa página aqui é uma página de serviço, beleza? É uma página de serviço. Deixa eu desfazer, está aparecendo a URL lá em cima. Dá uma olhada na URL aqui em cima, gente. É uma página de serviço, que o usuário cai aqui, e ele tem informações sobre o serviço, muito porcas por sinal, e tem aqui, ó, faço um orçamento agora. Isso significa que eu preciso de entregar para o Google uma página igual a essa daqui, igual a essa daqui, igual que eu digo, é no mesmo formato, que consiga resolver o problema da mesma forma, que é, eu vou passar as informações sobre o serviço em um botão de fazer o orçamento. Caso eu não respeite isso daqui, caso eu queira posicionar essa página, eu não vou conseguir, porque isso daqui não é o que o Google acredita ser o mais interessante para o usuário. Ele quer uma página de serviço. Como que eu sei disso? Porque ele só está mostrando páginas de serviços, ó. Todas elas são páginas de serviços. Está vendo? Vai ter aqui o contrato aqui, ó. Aplicar aqui para poder contratar. Aqui, ó, acionar o orçamento, acionar o orçamento. Ele quer contratar, ó. Então a página, ó, acionar o orçamento, é diretamente para poder contratar. Beleza? Diretamente para poder contratar. Então essa análise, ela tem que ser feita antes de criar o projeto, porque se criar, você vai criar, e você cria, por exemplo, uma página de blog, para poder posicionar para esse termo. Não vai dar certo, porque a intenção de busca do usuário é diferente. Ele não vai funcionar. Ele precisa de ser a mesma intenção de busca. A mesma intenção de busca. Beleza? Então, antes que perguntem. Cada um desses termos aqui, deve obrigatoriamente ser uma página separada. Não tem como botar tudo na mesma página. Tem que ser uma página separada. Porque cada uma delas vai atender uma intenção de busca diferente. Então quando essa intenção de busca for diferente, eu não tenho como posicionar a mesma página que vai posicionar para aluguel de mini-trator, a mesma de trator de esteira, caso a intenção seja diferente, entendeu? Então por isso que cada um precisa de uma página.